Com a Páscoa se aproximando, os corredores das lojas ganham cores vibrantes e os tradicionais ovos de chocolate aparecem em todas as formas e tamanhos. Mesmo diante dos desafios econômicos que afetaram diversos setores nos últimos anos, a tradição de presentear familiares e amigos com chocolate continua a impulsionar o mercado. Segundo a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, os tradicionais ovos de Páscoa ficaram 10,34% mais caros este ano. Ainda assim, ocupam o segundo lugar. No topo da lista estão os bombons, que subiram 11,15%. Esse aumento é resultado de vários fatores, incluindo custos de produção e logística. No entanto, mesmo com esse aumento, os consumidores continuam comprando. Tem que garantir, né? Pra deixar passar em branco não, né? E a criançada não pode ficar sem. Qual que é o seu preferido? O meu preferido é esse daqui. Que derou? É, então, no caso, né, quem tem filho não tem como deixar passar em branco o ovo em si, né? Eu que sou adulto já não ligo mais pelo preço, mas as crianças têm que levar pra elas, né? Olha, todo ano eu passo um apertinho, porque eu sempre deixo pra última hora, né? Mas esse ano eu quis fazer diferente, vim logo e garantir, né? Pra não ficar sem opção também, porque eu sei que chega amanhã, depois já não tem quase nada, né? Mas nem só de grandes marcas vive o mercado da Páscoa. Os ovos de chocolate, artesanais e gourmet caíram no gosto do público e o que antes Silvani fazia como hobby se tornou profissão. Eu comecei em 2004 pra fazer, pra presentear os afiliados. Mas me profissionalizei mesmo em 2008, quatro anos depois. Que sempre foi minha paixão, né? Chocolate, sempre gostei muito de comer e agora de fazer. E desde então não parei mais. Conta pra gente como é o mercado da Páscoa, aumenta muito a demanda? Com certeza. A Páscoa é a melhor época pra chocolate. Eu acho que ninguém fica... É difícil a pessoa que não quer ganhar um bombonzinho, um ovinho, que seja, né? Então todos querem. E graças a Deus, os meus ovos têm uma saída muito boa. O pessoal já conhece. Sabe que eu trabalho com produto de qualidade. Sabe que eu faço tudo com muito carinho, muita dedicação, muito capricho. E eu acho que o segredo do sucesso é isso, fazer com amor. Para dar conta do recado, Silvani conta com a ajuda da mãe. É uma equipe, né? Eu, minha mãe e minha filha. Uma equipe muito familiar, né? Eu ajudo a minha filha. É o que eu posso, que eu dou conta de fazer, né? Eu faço o que eu posso. Como ela pede, às vezes, alguma coisa, eu faço. Mas não muito, porque a gente não sabe. Não fez curso, né? Ela que fez. Mas o que eu posso ajudar ela, eu ajudo. De coração. Silvani, conta pra gente como funciona aí a linha de produção. Então, eu compro a barra de chocolate, derreto ela, moldo os ovos. E aí tem uma linha. Tem desde o ovinho de 50 gramas pequenininho, até os ovos mais elaborados. Que são os trufados, que são os de colher, né? Que o pessoal gosta muito. Agora tá a sensação do pistache, estou fazendo. E eu quero estar sempre inovando, né? Acompanhando. Esse aqui é infantil. Como assim, eu não quero ficar naquela mesmice, né? De ovinho só com papelzinho colorido infantil. Eu trouxe uma novidade pra criançada. Esse aqui é um joguinho, que vem com umas cartinhas de baralho. Aqui tem a forma de estar brincando, né? Da criança brincar. Olha, tem um tabuleiro, que ela vai jogando e a primeira criança que chegar escolhe o ovinho preferido. Tô sempre mudando as embalagens pra que fique atrativo o produto, né? Não só gostoso, mas tem que estar bonito também.